Isabel Veloso, de 18 anos, apareceu nas redes sociais na tarde desta terça-feira 8 para esclarecer os próximos passos de sua vida após o crescimento do tumor. A jovem, diagnosticada com câncer em 2021, aos 15 anos, está grávida e vive em cuidados paliativos contra a doença. No Instagram, ela explicou que o laudo mostra mais de um tumor. O tumor deu uma evoluída em alguns lugares. Quero explicar para vocês tudo bonitinho como é que vai ser de agora em diante. O tumor voltou a crescer. E não é só um tumor, são mais. O linfoma é um conglomerado de linfonodos e o maior tem 7,5 centímetros, relatou ela. Algumas notícias sobre o meu caso. O tumor deu uma evoluída em alguns lugares, né? A origem deve ter visto algumas notícias sobre o meu caso. O tumor deu uma evoluída em alguns lugares, né? O tumor, sim, voltou a crescer. Não é só um. É mais. O linfoma, ele é um conglomerado, né? De linfonodos e o maior tem 7,5 centímetros. Vou deixar o laudo aqui. Tem os tumores, a localização e as medidas para vocês terem uma noção. Então, eu estou gestante e o tumor crescendo no momento não traz nenhum risco à gravidez e nem à minha vida, por enquanto. Mas eu já estou com alguns sintomas de falta de ar. Acho que vocês estão vendo que eu estou um pouco fegante. Vamos recapitular algumas coisas. Vocês lembram, no início do ano, quando eu fiz meu último tratamento, eu disse que eu nunca mais iria fazer um tratamento, porque eu estava muito cansada, exigia muito de mim e então me deram 6 meses de vida. Graças a Deus, eu consegui a estabilização do tumor graças ao tratamento que eu fiz no início do ano. Mas, ao mesmo tempo, eu não estaria mais fazendo tratamento, né? Só que um filho muda e eu demorei um pouco para vir falar para vocês, porque é um assunto muito difícil para mim, né? Um filho muda a nossa vida e vocês sabem que o meu sonho não era gestar, era ser mãe. Então, acho que ser mãe não é somente você carregar um bebê com você, né? Ser mãe é você ver o seu filho crescer, é você amar o seu filho, é você querer o seu filho, né? Querer a vida do seu filho e lutar pela vida do seu filho. Então, quando eu recebi a notícia, eu estou com sexta-feira agora, eu faço 20 semanas de gestação. Eu já estou no segundo trimestre, né? Então, eu já sou apta para fazer um tratamento. E eu decidi, junto com o meu marido, com a minha família, que eu vou fazer tratamento. Eu preciso fazer um tratamento, porque, que nem eu falei para vocês, meu sonho é ser mãe. Meu sonho não é somente gestar. Eu vou fazer quimioterapia. A quimioterapia não vai trazer nenhuma má formação ao neném, ao Arthur. Ele já está formado, ele está saudável. As únicas coisas que podem acontecer é, possivelmente, lá na frente, ele nasceu um pouco antes do tempo esperado. Ele está esperado para dia 28 de fevereiro. Então, pode ser que ele acabe vindo um pouco antes. Mas eu estou com o meu coração tranquilo, porque eu sei que ele vai ficar bem. E eu também vou ficar bem. Então... E eu também vou ficar bem.